Olha, tudo melhor ouvir uma música no ano 2020, do que ouvir uma música velha dos anos 80, Tadinho, Tchul, Beats, ah, isso que eu amo, Rockets tem que ser música nova, todas as músicas tem que ser nova, essa aí vai ser uma música boa. Eu vou carregando uma outra aqui, música, tem que ouvir, música eu não gosto de viajar no carro, papai que ouve música velha, isso que é música, é isso que é música, vai ouvir música velha, olha lá no carro, papai que é de Piu, Tchul, ah, que música é, foi isso que é música. Olha, presta atenção, isso é uma música de Rock modelo 1, aí tem que ouvir tal daqueles Beats, aqueles Beats, ah, que é Beats, que é que tal de da estreita, é muito melhor ouvir isso aqui, do que ouvir o Beats da estreita, tchau, fica com Deus.